Você é de uns dias pra cá Vem mudando demais o seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar para eu não perceber Se você já não me ama, me diz logo agora Eu já não quero surpresa pra última hora Fale agora Se desiste, amor, pega em minha mão Me diz então o que eu sou teu Se desiste, amor, olhe bem pra mim Me diz enfim Baltazar! Eu vim conversar com você Procurando saber o que foi que eu lhe fiz Como é que é, Baltazar?